...presente nesta comissão, dando o quórum e condições para que a gente possa votar, apreciar matérias da casa, dos nobres colegas deputados, e aproveita para também dizer a ela que nós estamos muito felizes vendo esse barrigão aí bonito e que, se Deus quiser, em breve, nós vamos ter mais um bebê iluminando a sua família, a família do nosso querido amigo Léo Portela, do seu pai, da sua mãe, uma família realmente de tradição em Minas Gerais, uma família de fé e uma família de boa política, e é um exemplo para todos nós. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da TIM Brasil, Grupo Telecom Itália, publicado no Diário Legislativo de 19 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento de número 1178 e 1339 de 2023. Ofícios do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 22 de 6 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 1466 de 2023. Publicado no Diário Legislativo de 3 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento de número 2319 de 23, publicado no Diário Legislativo de 5 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 1344 de 23. publicado no Diário Legislativo de 10 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 2.492 de 23. Ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicado no Diário Legislativo de 6 de 7 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 1.456 de 23, publicado também no Diário Legislativo de 3 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento 2.492 de 23. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário Legislativo de 15 de 6 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 1.728 de 23. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo de 29 de 6 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 1.728 de 23. Ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Deserto, publicado no Diário Legislativo de 12 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 1.320 de 23. Ofício do senhor Maurício Drummond Zeda, chefe da Assessoria Especial de Relações Parlamentares e Institucionais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicado no Diário Legislativo de 10 de 8 de 23, justificando sua ausência na audiência pública agendada no dia 10 de 8 de 23. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.917 de 22, no primeiro turno, deputado Celino Sintrossel. Projeto de lei 3.050 de 21, em turno único, deputada Maria Clara Marra, projetos de lei 4.075 no primeiro turno e 4.078 no 2022, em turno único, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que o projeto de lei 3.917 de 22 foi retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.075 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Matipó. Autor, deputado João Magalhães, relator, deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.075 de 2022, de autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em análise dispõe sobre a desafetação do projeto da rodovia que especifica o poder e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Matipó a área correspondente. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Sua análise preliminar à Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo primeiro que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para que dele receba o parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 12, do regimento interno. Como fundamentação e antes de emitir o seu parecer, a Comissão de Justiça baixou o projeto em diligência ao governo do Estado e à Prefeitura de Matipó para que se manifestassem sobre a doação. A Secretaria do Estado de Governo encaminhou a esta casa o parecer elaborado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade com posicionamento do Departamento de Edificações e Rodagem de Minas Gerais favorável ao projeto de lei. Não houve, portanto, até a elaboração desse parecer, manifestação do município de Matipó. Ao analisar a matéria da Comissão de Constituição de Justiça, concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da proposição, observando, entre outras considerações, que as rodovias são bens de uso comum do povo e que a transferência do citado trígito ao patrimônio do município não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. apresentou, porém, um texto substitutivo para aprimorar alguns de seus dispositivos. De parte desta comissão, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e leva à discricionalidade do Poder Executivo a fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano, mantendo o status de bem de uso comum do povo. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não venhamos empecilhos para que a matéria prospere, uma vez que o possível doador se declarou favorável à doação, que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e que terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal, desonerando os cofres estaduais. Portanto, como conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.075 de 22, no primeiro turno, na forma do substitutivo primeiro da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto, em discussão, parecer, encerra essa discussão, em votação, parecer, os deputados que o aprovam, os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. projeto de lei 328 de 2023, primeiro turno, altera a lei número 23.574, de 15 de janeiro de 2020, que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sobre responsabilidade do Estado e das outras providências. De autoria do deputado Ricardo Campos, na ausência do relator, deputado Celinho do Estúdio Dorossel, avoco a relatoria e farei já a leitura da relatoria. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 328 de 2023, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de autoria do deputado Ricardo Campos, o projeto de lei em PICF visa alterar o parágrafo 2º do artigo 6º da lei nº 23.574, de 15 de janeiro de 2020. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade a continuidade e a legalidade da proposição na forma original. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para dele receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do regimento interno. A proposição em comento pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 6º da lei 23.574, de 2020, de modo que ele passe a vigorar com a seguinte redação. Como promoção de lançamento do WISE e incentivo à adesão dos usuários ao PECS I, parte dos recursos da outorga relativa ao trecho rodoviário citado no parágrafo 1º, será destinada a melhorias viárias nas diversas regiões do Estado e na região de abrangência do PECS I, preferencialmente para o asfalto do trecho LMG 631, que liga São João da Ponte a Capitão Enéas. A redação atual do referido dispositivo da lei 23.574, de 2020, é, como promoção do lançamento e incentivo à adesão dos usuários ao PECS I, parte dos recursos da outorga relativa ao trecho rodoviário citado no parágrafo 1º, será destinada a melhorias viárias nas diversas regiões do Estado e na região de abrangência do PECS, preferencialmente para o asfaltamento do trecho da BR-135, que liga Itacarambi à manga, bem como para o ressarcimento à empresa concessionária dos valores descontados promocionalmente das tarifas de pedágio pagas pelos usuários nesse trecho da rodovia nos termos do parágrafo 3º e 4º. No que tange a análise do mérito dessa comissão, entendemos que a mudança pretendida no texto de lei 23.574, de 2020, é oportuna. Essa lei entrou em vigor em 15 de 1 de 2020, entretanto, em 3 de dezembro do mesmo ano, começou a vigorar a lei 23.702, que dispõe sobre a desafitação da rodovia da BR-135, compreendido entre os municípios de Manga e Itacarambi, passando pelo município de São João das Missões, e autoriza o Poder Executivo a transferi-lo à União. Desse modo, o trecho, que era objeto do parágrafo 2º do artigo 6º da lei 23.574, de 2020, passa a não mais fazer parte da malha rodoviária sob jurisdição de Minas Gerais, o que faz com que seja necessária alteração legislativa. Por fim, é importante ressaltar que, como mencionou a comissão que nos precedeu, o disposto do parágrafo 2º do artigo 6º da lei 23.574, de 2020, qual seja a determinação do trecho que receberá melhorias com recursos oriundos da outorga da BR-135, diz respeito a uma preferência e não a uma ordem. Então, como conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 328, de 2023, no primeiro turno, na sua forma original. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.639, de 2023, em torno único de autoria do deputado Sávio Sousa Cruz, que dá denominação à ponte no município de Buritis. A relatoria da matéria, a deputada Maria Clara Marra, a relatora da matéria, a deputada Maria Clara Marra, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão... Em discussão, encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1 pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, responderão sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota a deputada Maria Clara Marra? A favor, senhor presidente? Como vota a deputada Alê Portela? Voto a favor, presidente. Eu, deputado Tiago Cota, também voto a favor, portanto, aprovado o substitutivo. Requerimento... Requerimento 1750 de 2023, turno único. 2750, 2023, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra, pedido de providências para incorporar nos estudos de viabilidade econômico-financeira do Programa de Concessões Rodoviárias de Minas Gerais, a isenção de cobrança de veículos com mais de 15 anos e todos os veículos rodovias de Minas Gerais, todos os veículos oficiais dos entes federados nas praças de pedágio, das rodovias que serão objeto de concessão pelo Estado, autor comissão de participação popular. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.917 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao DR e pedido de providências para a renovação de toda a sinalização da rodovia MG226 que liga Ipiaçu a Capinópolis. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Obrigado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Nesse momento, passa-se a apreciação dos requerimentos recebidos na reunião anterior. Pouquinho, né, Alê? Eu acho que eu tomei isso à tarde. Requerimento de comissão 3056 de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, pago 3º, alineado ao regimento intenso, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte e à Secretaria de Infraestrutura em Belo Horizonte pedindo de providências para que o conserto do guarda-corpo existente na IMG 010, altura, quilômetro 14, coordenadas E igual 610, 174 e N igual 7.814, 303, uma vez que a sua ausência tem gerado riscos aos condutores que trafegam no local. Sala de comissões, 4 de julho de 2023, deputada Nayara Rocha. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam para esse conserto encontrar aprovado o requerimento 3.154 de 2023, o deputado subscreve, requer a vossa excelência do artigo 103, regimento parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado a COPASA, pedido de providências para que sejam incluídas as localidades da comunidade dos Lages e povoado de Imbiro Sul, ambas situadas no município de Parauapeba, na lista de pequenas localidades que serão atendidas pelo programa Universaliza Minas, que tem por objetivo levar água tratada e coleta ao tratamento de esgoto a localidades ainda não atendidas. Sala de Comissões, 4 de julho de 2023, deputado Douglas Mello, em votação ao requerimento, aos deputados que o aprovam, perguntam-se como se encontram, aprovado. Requerimento 3.155 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira linear do regimento interno, seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de providências para que a melhoria da qualidade da água que está sendo distribuída pela empresa no município de Belo Vale, especialmente bairro São Francisco e Santo Antônio. Sala de Comissões, 4 de julho de 2023, deputado Douglas Mello, em votação ao requerimento, os deputados que o aprova permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 3.156 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira linear do regimento interno, seja encaminhada ao DER, pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade com a devida sinalização da rodovia MG238 no perímetro urbano do distrito Núcleo João Pinheiro no município de Funilândia, especificamente em frente ao número 400 no bairro Jardim das Flores na entrada do distrito. Sala de Comissões, 4 de julho de 2023, deputado Douglas Mello, em votação ao requerimento, as deputadas com a própria permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.157 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada ao regimento intenso, seja encaminhada ao DR, pedido de providências para a construção de acostamento nas proximidades da estrada que dá acesso ao chacreamento Vovó Cleia, situado na rodovia MG238 logo após a empresa Iveco, no município de Sete Lagoas, sala de comissões, 4 de julho de 2023, deputado Douglas Mello, em votação ao requerimento, as deputadas com a própria como se encontram, aprovado o requerimento, requerimento 3.158 de 23. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada ao regimento intenso, seja encaminhado a semifra, pedido de providências para avaliação das ponderações tratadas no ofício de 2 de 2023, da Prefeitura Municipal de Cordesburgo, referente ao projeto de engenharia de construção de um desvio da rodovia LMG 754 do perímetro urbano do município de Cordesburgo, sala de comissões, 4 de julho de 2003, deputado Douglas Mello, em votação ao requerimento, as deputadas com a própria antes como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.159 de 23, o deputado subscreve a vossa excelência, requer, nos termos do artigo 103 do parágrafo ter sido alineado o regimento interno, seja encaminhado ao DER e pedir providências para realizar melhorias de sinalização, bem como instalar redutores de velocidade no quilômetro 5 da rodovia MG 238 nas proximidades da mineradora Minas Silício, entre o município de Jequitibá e o núcleo do João Pinheiro, sede, distrito do município de Funilândia, sala de comissões, 4 de julho de 2003, deputado Douglas Mello, em votação ao requerimento, as deputadas que o aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.159, de 84 de 23, o deputado que subscreve é que era vossa excelência o termo do artigo 103, para o terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DER e pedir providências para, em atenção ao ofício da resposta do requerimento 13.197, de 2022, certificar o cumprimento da lei 23.815, de 2021, que atribui a denominação aprovação comissões, 12 de julho de 2003, deputado Douglas Mello. Requerimento de comissão em votação, requerimento aos deputados que o aprovam, mas como se encontram, aprovado. Requerimento 3.252, de 23, deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado a BH Trans, pedido de providência para que analisem o restabelecimento da linha de ônibus SCO3B, que fazia a integração entre o metrô Carlos Prados e a Assembleia desativa de Minas Gerais. Estava de comissões, 2 de julho de 2023, deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam, antes como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.257, de 2023, o deputado que subscreve é que a vossa excelência no sistema do artigo 103, para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado ODR em Belo Horizonte, pedido de providência para manutenção da rodovia MG431 em Itaúna, com recapeamento asfáltico, sinalização vertical e horizontal, bem como capina nas extremidades da via. Sala de comissões, 7 de julho de 2023, deputado Cristiano Xavier. Em votação, requerimento aos deputados e as deputadas que o aprovam, antes como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.269, de 2023, o deputado que subscreve é que a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento intensa, já realizada audiência pública para debater impactos na concessão da BR-381 na população do Vale do Rio Doce, principalmente que se refere à falta de duplicação no trecho de 70 quilômetros que liga e a periquito. A última cidade do plano constante no edital publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a governador Valadares. Sala de comissões, 12 de julho de 2023, deputado Coronel Sandro. Em votação, requerimento aos deputados e os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Excelentíssimo, requerimento 3.287 de 23, Excelentíssimo, sou presidente da Comissão de Transporte e Comunicação e Abre Pública, deputado que subscreve, requer a vossa eleição do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12 do regimento interno, seja encaminhado ao subsecretário de Transporte e Mobilidade da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte, pedido de informações acerca da concessão da MG 459295173, nos termos que abaixo passa a delinear. A, quais foram os critérios utilizados para determinar as tarifas de pedágio das rodovias acima mencionadas? B, como a concessão garante a transparência e a prestação de contas em relação à utilização dos recursos arrecadados com os pedágios? C, existe algum programa de manutenção e melhorias nas estradas financiadas pelos pedágios? Se sim, quais são os projetos em andamento e como os resultados são monitorados? D, quais medidas a concessionária adota para minimizar os congestionamentos nas praças de pedágio, garantir uma fluidez adequada do tráfego? E, existe algum plano de desconto ou benefício que os usuários frequentam nas estradas pedagiadas? como os usuários podem se beneficiar dessas vantagens? F, quais são as opções de pagamento disponíveis nas praças de pedágio? Aceitam pagamento eletrônico como tags ou cartão de crédito? G, como a concessionária lida com as reclamações e problemas dos usuários como falhas na cobrança, mau atendimento ou falta de manutenção das estradas? H, quais são os planos da concessionária para promover a segurança nas estradas pedagiadas? Existem investimentos em sinalização, iluminação ou outras medidas de segurança? E, como a concessionária se prepara para situações de emergência como acidentes, incêndios florestais ou condições climáticas extremas? Existe um plano de contingência? J, quais são as perspectivas de futuras ampliações ou construções nas novas estradas pedagiadas pela concessionária? Sala de Comissões, 13 de julho de 2023. Deputada Lohana, em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que o aprova permanecem como se encontra, aprovado o requerimento. requerimento 3.308 de 23, o deputado que subscreve e regrava a excelência nos termos do artigo 103, pago terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR Minas Gerais pedido de providências para a realização das melhorias necessárias na rodovia MG 424 em um trecho de 51 quilômetros de extensão que vai da rodovia MG 010 em Vespasiano até a entrada de Sete Lagoas, sendo um dos principais corredores do Estado para o aeroporto de Confins. Sala de Comissões, 17 de julho de 2003, deputado Douglas Melo, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.312 de 23, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103 para terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR e pedido de providências para que a pavimentação da rodovia LMG 807 que liga os municípios de Santana, de Pirapama, a presidente Juscelino. Sala de Comissões, 18 de julho de 2023, deputado Douglas Melo, os deputados que o aprovam, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, e como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.321 de 23, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento Nacional e Infraestrutura de Transporte em Brasília, a pedido de informações sobre como se dará a administração da BR-040 após o fim da concessão com a via 040 a partir do mês de agosto no trecho que liga juiz de fora Brasília, no que tange a manutenção, limpeza, operações necessárias para a melhoria da malha asfáltica e prestação de serviços de socorro em caso de acidentes, bem como sofre, bem como sobre se há previsão de uma nova concessão e como está o andamento do possível processo. Sala de Comissões, 18 de julho de 2023, deputado Douglas Melo. Em votação, requerimento, as deputadas, e os deputados que eu aprovo, penso como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento de número 3.329 de 23. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parado 3º, alineado ao regimento intenso, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada a reparação e restauração integral do trecho que liga a cidade de Ouro Branco à BR-040, no quilômetro 6, da MG443, que se encontra com um desvio de cerca de 200 metros a um ano e meio. No início de janeiro de 2022, o trecho foi interditado após a pista afundar por conta da erosão do solo, ocasião em que o Departamento de Edificações de Estrada de Rodagem de Minas Gerais construiu um desvio provisório para que a pista não ficasse fechada. Porém, até o momento, nada foi feito para a restauração do trecho, o que não pode ser admitido, razão pela qual solicita providências aqui mencionadas em caráter de urgência. Sala de Comissões, 18 de julho de 2023, deputada Lohana, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, a pergunta como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.347 de 2023, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100 para o quinto regimento intenso, seja realizada a audiência de convidados para debater como se dará a administração da BR-040 após o fim da concessão com a via 040, a partir do mês de agosto, no trecho que liga o juiz de fora à Brasília, no que tange a manutenção, limpeza, operações necessárias para melhoria de malha asfáltica e prestação de primeiros socorros em caso de acidentes, bem como sobre se há previsão de uma nova concessão e como está o andamento do possível processo. Sala de Comissões, 21 de julho de 2003, deputado Douglas Melo. Em votação, o requerimento aos deputados e aos deputados com a própria vez como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 3.364 de 23, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para o terceiro alineado ao redimento interno, seja encaminhado ao DER e pedido de providência para que sejam concluídas as obras da MGC 262 que liga Belo Horizonte a Sabará, próximo da entrada para o bairro Sobradinho que teve início em 3 de 11 de 2021 com previsão de término em 240 dias. Sala de Comissões, 25 de julho de 2003, deputada Lohana em votação. Requerimento às deputadas e os deputados com a própria, mas quando se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 3.374 de 23, excelente, seja encaminhado ao ministro do Estado do Ministério dos Transportes em Brasília pedido de informações acerca da BR-116-BR-314-BR-316 nos termos abaixo delineados. A, quais foram os critérios utilizados para determinar as tarifas de pedágio da rodovia acima mencionada? B, como a concessionária garante transparência e a prestação de contas em relação à utilização de recursos arrecadados do pedágio? C, existe algum programa de manutenção e melhorias nas estradas financiadas pelos pedágios? Se sim, quais são os projetos em andamento e como os resultados são monitorados? D, quais medidas a concessionária adota para minimizar o congestionamento nas praças de pedágio e garantir a fluidez adequada do tráfego? E, existe algum plano de desconto ou benefício para os usuários frequentes nas estradas pedagiadas? Como os usuários podem se beneficiar dessas vantagens? F, quais são as opções de pagamento disponíveis nas praças de pedágio? Aceitam pagamento eletrônico, tags ou cartão de crédito? G, como a concessionária lida com as reclamações e problemas dos usuários como falhas na cobrança, mau atendimento ou falta de manutenção nas estradas? H, quais são os planos da concessionária para promover a segurança nas estradas pedagiadas? Existem investimentos em sinalização, iluminação e outras medidas de segurança? E, como a concessionária se prepara para situações de emergência como acidentes, incêndios florestais ou condições climáticas extremas? Existe um plano de contingência? J, quais são as perspectivas de futuras ampliações ou construções de novas estradas pedagiadas pela concessionária? Sala de comissões, 26 de julho de 2003, deputada Lohana. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. o requerimento. Requerimento de comissão, 3.375 de 23. A deputada que subscreve requer a vossa crença nos termos do artigo 103 para a terceira lineada do Regimento Intento seja encaminhada ao Ministério dos Transportes em Brasília a pedido de providência para a realização de estudos de impacto que possam viabilizar a revisão para a menor do valor da tarifa do pedágio adotada da BR-135. Sala de comissões, 26 de julho de 2003, deputada Lohana. Em votação, requerimento, aos deputados e deputadas que eu aprovo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 3.450 de 23. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira lineada do Regimento Intento seja encaminhada ao DR pedido de providências para que seja providenciada com máxima urgência a iluminação na rodovia MG 050, trecho entre pedágio de Itaúna e Ponte de Santanense. Sala de comissões, 2 de agosto de 23. deputada Lohana. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 3.456 de 23. A deputada que subscreve a queira vossa excelência no termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12 do Regimento Intento seja encaminhada ao secretário de estrada de infraestrutura de mobilidade em Belo Horizonte pedido de informações acerca da concessão da rodovia MG 050 nos termos que abaixo passa a delinear. A. Quais foram os critérios utilizados para determinar a tarifa do pedágio da rodovia acima mencionada? B. Como a concessionária garante a transparência e a prestação de contas em relação à utilização dos recursos arrecadados com o pedágio? C. Existe algum programa de manutenção e melhorias nas estradas financiado pelo pedágio? Se sim, quais os projetos em andamento e como os resultados são monitorados? D. Quais medidas a concessionária adota para minimizar os congestionamentos das praças de pedágio e garantir uma fluidez adequada ao tráfego? E. Existe algum plano de desconto ou benefício para os usuários frequentes na estrada pedageada? Como os usuários podem se beneficiar dessas vantagens? F. Quais são as opções de pagamento disponíveis nas praças de pedágio? aceitam pagamento eletrônico como tags ou cartões de crédito? G. Há possibilidade de estudo financeiro para tornar a tarifa mais acessível? Se sim, solicita-se que seja enviado o relatório de viabilidade e se não que seja justificado? Sala de Comissões, 2 de agosto de 2023. Deputado Lohana. Em votação, requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam. Para menos como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.523 de 2023. Deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento intenso de encaminhado ao DR e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade sem infra, pedido de providência para que acelere a recuperação do quilômetro 17 da LMG 808 no município de Esmeraldas, onde a erosão na borda da pista tem, desde o ano de 2022, avançado para dentro da via sem manutenção ou cuidados paliativos. Sala de Comissão, 7 de agosto de 2023. Deputado Celino do Sintroceu. Em votação, requerimento. Deputados com a própria mensagem, como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.524 de 23. Deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento intenso. seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência para que sejam realizadas as melhorias na BR-116 entre os municípios de Terói-Felotone e Catuji na Serra do Honório. Inclusive, com relação à sinalização e fiscalização de velocidade. Sala de Comissões, 7 de agosto de 2003. Deputado Gil Pereira. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas com a própria mensagem como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.538 de 2023. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência no tempo do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno seja encaminhado ao DR e pedido de providência para que seja instalada a devida sinalização na AMG 0375 no trecho entre Sete Lagoas e Iaúma, tendo em vista a deterioração da sinalização vigente. Sala de Comissões, 8 de agosto de 2023. Deputado Douglas Melo. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria mensagem como se encontra, não há aprovado o requerimento. Requerimento 3.540 de 2023. O deputado subscreve a gravar o excelência no sistema do artigo 103, parágrafo terceiro alineado ao regimento interno seja encaminhado ao DR e pedido de providência para a instalação de redutores de velocidade e ampliação do espaço lateral da rodovia AMG 0375 nas proximidades de Riacho do Campo no município de Iaúma e limpeza das margens da rodovia do referido trecho. Sala de Comissões, 8 de agosto de 2023. Deputado Douglas Melo. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria mensagem como se encontram, há aprovado o requerimento. Requerimento 3.556 de 2023. O deputado subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para organizar ações de prevenção de acidentes com animais soltos nas rodovias estaduais. Sala de Comissões, 8 de agosto de 2023. Deputado Celíntios, em trocel, em votação, requerimento. Os deputados com a própria mensagem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.558 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para terceira alineada do regimento interno, seja encaminhado a CINFRA e ao DR, pedido de providências para a pavimentação da IMG 425, que liga o município de Caratinga à BR 458, passando pelos municípios de Entre Folhas e Vargem Alegre e pelo distrito caratinguense de São Cândido. Sala de Comissões, 8 de agosto de 2023. Deputado Celíntios, do Centro a Céu. Requerimento de Comissão, 3.571 de 2023. O deputado subscreve a queira vossa excelência no termo do artigo 100, para o 9º, concomitante com o artigo 233, para o 12º, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Infraestrutura e ao diretor-geral do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o cronograma de obras da rodovia MG 424, sobre o trabalho iniciado para iniciar, o trabalho iniciado para licitar a recuperação funcional da referida rodovia, bem como informações sobre o início das operações rodoviárias, por parte da concessionária vencedora do Sertame. Sala de Comissões, 4 de agosto de 2003. Deputado Charles Santos. Passa a palavra para a nossa vice-presidente, passa a presidência para a nossa vice-presidente, Maria Clara Marra, para que ela possa fazer a leitura do requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão, número 3.573, de autoria do deputado Tiago Cota, requer seja encaminhado ao Ministério dos Transportes, em Brasília, pedido de providências para que, no bojo do processo de relicitação da concessão do trecho do EBR 040 entre Belo Horizonte e o Distrito Federal, inclua no programa de exploração da rodovia a previsão de um corredor exclusivo de transporte coletivo no eixo da via entre o Anel Rodoviário de Belo Horizonte e o município de Ribeirão das Neves. Nos termos dos estudos de especialista e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais, CREA, que encaminhamos, que encaminha-se em anexo. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão o detalhamento da demanda e os estudos que a embasaram. Sala das Comissões, quadro de juros. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao excelentíssimo deputado Tiago Cota. Obrigado, deputada Maria Clara. A presidência, nesse momento, recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento de comissão 3.704 de 2023, o deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimento de comissão 3.701 de 2023, deputado Célio Nunes de Trossel. Requerimento de comissão 3.757 de 2023, deputado Célio Nunes de Trossel. Requerimento de comissão 3.789 de 2023, deputado Lucas Lasmar. Requerimento de comissão 3.681 de 2023, deputado Célio Nunes de Trossel. Requerimento de comissão 3.683 de 2023, deputado Célio Nunes de Trossel. Requerimento de comissão 3.756 de 2023, deputado Célio Nunes de Trossel. Requerimento de comissão 3.780 de 23, deputado Selim do Sintrossel, requerimento de comissão 3.781 de 2023, deputado Selim do Sintrossel. Requerimento de comissão 3.782 de 2023, adivinha, deputado Selim do Sintrossel. Indago as deputadas e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extra... Ah, não, eu não vou... Desconvoco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para a próxima reunião extraordinária e a ser realizada hoje às 18h15, conforme pauta previamente publicada, até termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, comissão 3,954 de 2023, comissão 3,954 de 2023, comissão 3,954 de 2023. E aí